O que é que você vai mostrar hoje, Tiffany? Esse kit aqui da Our Generation. É o consultório, não é, médico? A gente já tá aqui com a doutora. Vamos abrir então, né, Tiffany? Vamos mostrar o que tem, né, Tiffany? O que é que tem? Mostra lá, Tiffany. Mostra aqui o que tem aqui na frente, ó, do seu. O que é que você vai mostrar hoje? Vai ter band-aid, vai ter o bloco de notas com a canetinha, aquilo de botar lá dentro na linguinha. Como é, Tiffany, que coloca? Ah. Ah. E vai ter outro desse, né, que a gente já tem três. Esse. Agora a gente tem quatro. Três, três. Agora é três. Gente. Dois desse vai ter, né? Isso é de tirar a pressão e bater no joelhinho. Termômetro. E o outro é de ouvidinho. Sim. Vamos abrir. Ah, Tiffany. Tem também a balancinha. Olha que coisa linda. Vamos tirar tudo, né? Sim. Vamos lá. Ó, sim. Tem tudo aí também. Tem a doutora botadinha. Uhum. Olha, tem, ó. É lindo, é feliz. Olha, ela fica só... Ela fica... Ela fica... É, ela fica sentada. Só. Olha, como é? Vamos abrir, né, Tiffany? Ah, tem. Ah, tem um rolinho aí também, né? Pra guardar pra... É. Quiser é fazer cocô? É. Não, isso aí é pra... Tiffany! Não é pra fazer cocô, não, menina. Isso aí, quando o paciente troca de paciente, tem que limpar. Aí ela troca o papelzinho, aí tem um rolo de papel. Não é papel de cocô, é de limpar. Lembra lá no doutor que a moça vai e coloca? Agora não estão colocando, não. Agora estão passando o alquinho. Mas antes passava, trocava o papel. E assim? Vamos lá. Boa! Onde tá eu? Onde tá eu? Cadê a Tiffany? Tira! Ah, show! Olha, gente! Que legal! Yes! Que legal! Vamos mostrar as coisas da Tiffany. Canetinha. Isso é o papel? É, o bloco. Tem monte? Tem. Bolinho. Olha a coisa dele. Esse é de quê? Esse é do... O band-aid. O coisa... Deixa eu ver os band-aid. Tem dois. Olha! Hum, tem um... Outro da pressão. Olha, esse é de botar o novidinho. É liga. Ah, que legal! Outro desse? Que é pra fazer o exame de vista. Pra saber se você tá vendo. Isso aqui é pra botar no olho, Bibi. Ó, tchum! Isso é o corredor da liga. Ah, é! Isso é a paetinha de colocar, né? Isso é! É. Isso é pra pibir. E olha isso. Uau! Olha só essa balancinha de pesar. Isso é pra... Pesar. Então, guarda lá, Bibi. Olha, aqui tem a pia pra doutora lavar as mãozinhas dela. Pra fazer o exame da vista também? Aqui também. Aqui o portinho, né? Aqui é a coisa. Aqui é o manual. Alguma coisa pra explicar. Tá, mas aí pode guardar as coisas também, do doutor. Aqui é a coisa. Vou botar. Isso é pra botar dentro. Uhum. Isso. É isso. Pronto. Pega as outras coisinhas que tá lá, Tiffany. Olha. Pra gente guardar aí também. Vai, Bibi. Ela já tá na balança. Pesa ela. Olha. Essa é a mão. Uhum. Esse é o pé. Uhum. Vai ver o pé. É. Parece o pé. Olha. Olha, olha. Eu tenho um papelzinho. Aham. É, da doutora preencheu a ficha do paciente. Precisa. Uhum. Pente. Pode. Bandeu aqui. Olha o corda. Outro, eu vou levantar aqui. Mais. Vim. É. Outro aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Quanto eu tô pesando, Tiffany? Um. Um, dois, três. Tá pesando umas librinhas aí. Né, Tiffany? Tiffany. É. Uhum. Tá. Olha o meu corpo. Esse é melhor deixar lá, Tiffany. É muito grande. Esse não vai caber aí, não. Vai. Deixa esse lá guardadinho. Né, tava. Tiffany, feche o olho. Olha, já que a doutora trabalhou muito hoje, que tal pra ela se refrescar? Uou, uou. Olha. Deixa eu ver, Tiffany. Coisa, coisa. Dois coisas. Três coisas. Vamos abrir. Vamos abrir. Ih, cadê o da doutora? Deixa eu cobre. Mas isso é um batom. É. Como que abre? Try abrir. Duro? Dois. Um, dois. Um, dois. Agora. Uh. É batom, tá, Bibi? Esse é gostoso. Deixa eu ver. Uau, ok. Agora eu quero o outro. Esse tá duro. Ó. Agora é o outro. Ah, esse é um batom normal. Puxa pra cima. Opsi. Uau. Uau. Tem um gostinho gostoso? Yes. De que? De chocolate. Ah, é? Ah, ok. Só um pouquinho desse. Só um pouquinho. Done. Done? Ok, bye. Bye, amiguinhos. Cadê o beijo dos amiguinhos? Mãe. Bye, amiguinhos. Bye, amiguinhos. Bye. Bye, amiguinhos.